Vini! Tanto isso daí! Ai, meu Deus! Tá chapada já? Ai, meu Deus! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Uou! Caralho! Já até falei pras meninas que não vou voltar mais nele, não. Agora eu quero ele na casa. Eu que ia tá sem aula. Vini! A Thaís não é uma pessoa que abre a boca frequentemente. Quando ela abriu a boca pra falar uma coisa extremamente desagradável. Daniela, foi de... Mesmo pirulicóptero? Pirulicóptero, tá desagradável. Amiga, tipo assim, enorme, uma anaconda. É da anaconda! Gente, ela tá doidona. Eu acho que a Lisa ficou um pouquinho... Sei lá, eu senti um pouco de incômodo com a brincadeirinha da anaconda. Mas também não consigo entender esse povo, desse casal, dentro dessa casa, que, tipo, chega um cara, as meninas fazem o que quiser, e a gente faz uma brincadeirinha e não pode. Elas ficam com cara fechada, sempre. O que foi? Vai, entendi o que você tá falando. Entendi. Não, cara. Não, não. Ah, mas tem uma... Ah, não tem um... Deixa eu ver, velho. Olha pra mim, filho. Deixa eu ver, velho. Olha pra frente, não mostrei nada. Ah, não. O que que é que fazê-lo? Lá dentro, velho, lá atrás. Você pensa muito para mim. Olha também. Fazendo graça. Mas eu deu pau com o que elas queriam. A Lisa não gostou muito, não, né? Ela achou que eu tinha ali abrido o box e tal. Não mostrei nada. Eu ia chegar na vacilota pegando e tal, mas tu não ia enxergar a chuta no pau mesmo. O pau queria fazer graça com você. Mas eu consegui conversar com ela e deu pra resolver. Vamos lá, pra se sentar um pouquinho. Vamos lá, pra se sentar um pouquinho. Vamos se dando a quarta da morra, com certeza. É exato demais. Não abrir box e mostrar perota pra ninguém. Calma, não tire com o cordão pra explicar. Eu ia mentir pra você. Estou tendo um cara mais sincero e verdadeiro. Você jura? A gente não vai jurar, porque era pecado. Não precisa jurar. A gente acabou conversando, sim, sobre o que aconteceu, né? Sobre o que me incomodou. Mas, no fim das contas, a gente resolveu isso da melhor forma. E a gente deu aquela olhadinha ali no quarto do amor também, que é sempre bom. A hora que o Vini sentou, eu... Fiquei ali, ele também curtindo. Eu tava pegando na minha cinturinha, e mó beijão, e não sei o que, né? Ficou ali um tempinho. Já não é de hoje que a Dani se aproveita aí das brincadeiras pra poder tirar essa casquinha, assim, que ela gostaria de ser fora da brincadeira também. E eu vi que o negócio ficou mais quente do que eu imaginava que ficaria, assim. E você, pode beijar a Isa? E tu, pode beijar? Eu posso, amor. Ah, eu quero, porra. Ah, eu quero muito. Sem dúvida, um pouco dessa raivinha, desse sentimento ruim, dessa angústia de ver ali o Vini beijando tanto tempo a Dani. E, sem dúvida, isso me fez beijar a Paula. Desculpa aí, né, Liza? Você, né, se eu te incomodei, mas relacionamento sério, espero que você tenha lá fora com ele. Mas, por enquanto, aqui. Eu quero tirar uma casquinha. Sim. Vini! Tá bravo comigo? O que você fez pra mim? O que eu fiz? Meu papo. Ele olhou pra mim e... Vem cá, a gente pode conversar? Ih, caralho, beija, beija. A maneira como ele reagiu à minha ação não foi nem um pouco adulta, não foi nem um pouco madura. E, assim, me pegou novamente desprevenida e de um jeito muito ruim. Eu beijei a Dani e a Thaís. A gente me deu um beijo triplo. Aí foi a hora que ela sentiu de verdade. Então ela viu como é que foi ruim. Vini, olha aqui. Eu não sou idiota, eu não quero ficar nesse joguinho. Não, não tem joguinho, filho. Então a gente vai conversar. Pra quê? Cara, não tô te entendendo. Que tava beijando a Dani emalquecidamente. Brincadeira é uma parada. Fode a brincadeira é outra. Te falei. E tu viu o que o Paulo não falou? Ó, pegou e falou. Então tu pode beijar assim. E pegou e me agarrou e a gente se beijou. Ah, tu pegou a gente. Estamos aqui com a Larizinha. Ih, essa daí vai... Tira a paneta, Paulinho! Bandida! Larizinha, virar os olhos para cima e para a direita significa... Tesão. Para cima e para a esquerda. Ódio. Birolinha e para cima. Tesão no Paulinho. Tesão no Paulinho. Ih, ela joga pesada. Como eu tava tentando fazer melhor as pazes, como teoricamente eu estava errada, eu fui devagarzinho. Ei. Qual do amor? Só beijinho. Um beijinho aqui, um beijinho ali e no final já tava junto. Tem a minha estreia do Corro do Amor e eu gostei, eu gostei. Eu não brinquei quando eu falei que ia descer pra você na minha família, né? Não brinquei. Eu não peguei ninguém hoje até tu pegar alguém. Eu nunca faço nada sem você fazer antes. Nunca. Aprenda isso. Eu não quero te prender. Então eu senti que você se sentiria preso? Não, não. Sim. Tô de boa. Eu tô de boa. Pegar a pôrmela, pegar a tartar, pegar a dânia, não faz a mínima diferença. Pegar todo mundo. Ah, beijo triplo, vou chupar todas. Não, não, não faz a mínima diferença pra mim. Do Bruno, eu acho que se ele estivesse aqui, você ainda tava comigo. Eu vi o jeito que você tava com ele. Eu acho que eu nunca cheguei perto de ficar doido que vocês ficaram. Eu entendo realmente toda essa visão e até eu falei que eu também ficaria. Mas é o que eu falei com ele. A gente tem que pegar essas coisas até da Dani com o banho, o meu com o Bruno. Deixar pra trás, senão todo dia a gente vai ficar nessa picuinha chata e com clima. Com consentimento, você beijar a Rachel. As amigas tão jogando contra mesmo. Essas coisas me atingem. Eu não gosto. Tipo, nossa, tá jogando contra? Minhas próprias amigas? Vê se manda aí no Vini, manda. Não tem coragem. Mas é isso, gente. Joga. Pode jogar no colo da Dani. O que aí? Você pode tomar? A gente tem umas frugasidades, velho. Então vamos. Vamos agora. Se ninguém ver. Nossa, tá muito fio. Ah, meu, não quero tirar a luz. Pô, tá legal. Tô curtindo, tá gostoso, tá leve. Não fica no meu pé o dia inteiro, porque eu também não gosto de... Eu e a Dani vivemos um momento. Não é que um ou outro tá se apaixonado, que tem casal. A gente vive um momento. Se tem uma faísca ali e acende o fogo, a gente curte. Que vergonha. Nossa, você voltou meio avermelhada no rosto. Você parece que fez um exercício físico. Deposado, hein? Eu achei que você ia me falar ou não. Tudo bem? Caraca. Tudo bem? Prazer, tá bom? Queira aí, como que tá? Tô bem. Nervosa? Tudo bem? Tô um pouquinho. E ele, pessoalmente, ainda me surpreendeu mais do que nas fotos. Tipo, nas fotos ele tava um gato, né? Como é que foi lá a recepção? Cara, foi incrível. Pessoal da casa, surreal, vibe top. Ah, galera, eu tive essa troca com o Bruno do outro lado. A nossa casa, tipo, você é mais tranquila e tal. A daqui, tipo, a energia é surreal. Eu já cheguei. Você fizeram o body shot? Fizeram? Todo mundo te lambeu? Você lambeu todo mundo? Não, não. É, todo mundo me lambeu mais ou menos. Eu costumo beijar mesmo, né? Beijo bastante gente, mas não todo mundo, assim, de uma vez só. Pelo que eu conversei com a tua amiga, ela me descreveu um pouco do perfil que tu gosta. Aí, lá, eu imaginei que seria o Bruno ou talvez o Arturo. Não, é o Bruno. O Bruno, né? É. Ela falou que tu gosta mais de vestirinha, tal. É, street, pá, roupa, estiloso. E pra mandar pro Bruno, que seria o ideal, ela pode mandar? Pode. Ela vai amar. Eu ia mandar o Bruno pra ela também. Ah, então estamos conectados, então. Demais. A entradinha do tanquinho, tá ligado? Que fica aqui no... Nossa, meu Deus do céu. Ele me beijava, eu passava, a mulher vai... Bebeu. Bateu o tunico, agora o tunico me surpou. Muito obrigado, hein, tunico. Tainá faz muito o meu perfil. Porra, gatíssima. Sem comparação, um beijo, então, surreal. O Bruninho tá bem lá? Tá de casal, né? Tá laçadíssima. Mas quando tu chegou, ele ficou balançado, não? Cara, eu não sei, porque... Tipo assim, agora é que eu conheci você. Ah, é? É chique. Eu não tô nem aí, Bruno. É, tem que pôr, eu tô de casal lá comigo. Tá. Ai, cara, vocês são f***s, eu nem aguardaram a gente chegar. Ué, mas, ué, demoraram... Vocês nem esperaram. Me leva pra Casa Solar, pelo amor de Deus, túnel. E tira aquela garota que ele tá de lá, por favor. A sua amiga já chegou, já pegou o time da parada. Conexões. Ela já pegou alguém? Beijou todo mundo, pô. Ela beijou todo mundo? É, não, mas é o... O que é? O falso hipócrita. Ela dormiu com o Matheus, pô. Não, mas não rolou nada, mas não rolou nada. Eu tô de cara com isso, entendeu? Porque ela disse que eu não ia fazer isso. É isso. É isso que eu vim dar. Ih, vida. Eu chamo todo mundo de vida. Ih, f***, mano. Vida não, pô. Vida... Me chamou de vida ali. Tava assim, fez assim, na hora. Vida já tem uma lá. Olha isso. Um abraço, um abraço, um abraço. Sua amiga fala muito de você lá. Fala. Ela tá aproveitando pra caramba lá. Falaram de você também. Eu vi em... Nossa Senhora, ele fala toda hora. Ai, porque é o Bruno, porque é o Bruno, porque é o Bruno. Vou te mandar pro Bruno. Cheguei pra alegrar... Ah... O dia de alguém. O meu dia tá... Pô, tá bem, mas... Hum, mandei pra minha casa. Manda ele pra minha casa, Bruno, por favor. Vamos... Vai direto pra lá. Vamos pra minha casa, vamos? Por favor, tu. Vamos, vamos. Fechar. É, acabou que a gente não conversou muito sobre assunto de casal, porque, tipo, acho que a dinâmica é a dinâmica. A convivência é a convivência. É, o date é o date. Enfim, mesmo que esteja de casal, eu nunca vou tá, tipo assim, fechado. E como é que tá o clima, lá, de tipo, da galera? Cara, agora... Porque ele tinha dado mó treta lá, né, e tal. Tipo, como é que foi? Agora tá de boa. Agora. É, mas o Vini conseguiu se resolver com a Pan? Conseguiu. Ontem eles tiveram uma conversa, ele se desculpou com todo mundo. Chorou, tadinho. Chorou, mas assim, agora tá tudo mais tranquilo. Deu uma sensação de alívio, porque eu fiquei muito com medo que essa rixa ficasse prolongando e eles não tivessem essa troca maneira. Pô, pelo menos isso, a gente achou real que tava mó treta. Não, não. E, inclusive, foi pauta de vários dias lá na grafite, justamente. É, tá vendo? A gente tá levando conteúdo pra vocês. É, não do jeito que a gente queria, né, mas... Ai, não! Eu odeio esse barulho. Mas a troca de ideia foi uma ótima... E fala pra terminar que eu tô triste com ela, porque ela não me mandou nem uma florzinha, nem um coração, um abraço, um nada. Tá? Mas me mandou, pô. Mandou, tá ótimo. Maravilha, tchau. Que garoto gostoso. Eu vou contar, com certeza. O que é bom tem que ser passado pra frente, né? Vou chegar com muita fofoca pra casa. Acho que muita fofoca boa, né? E essa cara? Foi, Bruno? Foi, Bruno. Ó, pelo amor de Deus, mas que amigo gato. É, ele é, ele é. Sério, que garoto gostoso. Como é que foi a dinâmica? Amei esse date. Sério, eu tava precisando. Tô precisando real. Ele é um garoto incrível. A dinâmica eram perguntas, apareciam perguntas pra ele me fazer e apareciam perguntas pra eu fazer pra ele. Aí, no final, abriu. Aí foi muito engraçado que ele olhou, ele, caralho. Aí eu, porra, cara, eu. Aí a gente foi, só que, tipo assim, eu não consegui nem falar um oi, tudo bem, né? Na frente, frente, ele já foi me agarrando, me beijando. Aí eu, tudo bem? Aí eu, tudo bem? Aí ele falou, aí saiu me beijando. O fato da Rachel ter ido pro date, ter curtido, não me incomoda muito. Me incomodou mais pelo fato da gente não estar bem. Aí me pesa mais. Curtiu? Foi um match? Gostou? Nossa senhora. Eu tô falando assim, ah, é de novo, é de novo.